Olá, cara aluna! Bem-vindo à disciplina de Estatística Aplicada à Administração, nesse segundo período do curso Técnico em Administração. Meu nome é Paulo Roberto, sou professor de Matemática há 16 anos. Há seis períodos consecutivos, eu leciono a disciplina de Estatística. Sou matemático formado pela UFF, estudei Engenharia de Computação na UFSS e também estudei no IFES, eu fiz o curso de Eletrotécnica. Hoje eu sou mestrando em Matemática pela UFSS. Atualmente trabalho no IFES como professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico, onde eu leciono aos alunos do Técnico de Administração e Eletrotécnica, além da EAD. Também leciono em pré-vestibular e no Ensino Médio de alguns colégios da Grande Vitória. Nessa nossa disciplina, vocês conhecerão o conteúdo de Estatística, obviamente, aplicado à Administração, cujo objetivo é capacitar o estudante desse curso técnico para o trabalho com as atividades relacionadas ao campo da estatística, tais como reconhecimento, elaboração de gráficos, tabelas, tratamento de dados advindos de pesquisa de opinião de mercado. De uma forma geral, essa disciplina oferece ao futuro técnico e administração uma poderosa ferramenta de tomar decisões, embasadas e pautadas em informações provenientes de um trabalho conciso e irrefutável. Um trabalho técnico relacionado a futuros investimentos, tipos de produtos, características de distribuição da produção das empresas, não podem e não devem ser pautados em meros achismos. Com um trabalho estatístico bem elaborado, com um bom banco de dados, o técnico de administração se respalda em suas orientações e tomadas de decisões da sua empresa onde atua. Essa disciplina relaciona-se com o curso técnico de administração, uma vez que o conhecimento estatístico se faz necessário e imprescindível para a deliberação e tomadas de decisões relativas ao futuro das empresas. Os conhecimentos estatísticos são muito importantes para o dia a dia, mesmo para quem não lida diretamente com o assunto. Saber nunca é demais. Durante o curso, iremos ter vários momentos de tirar dúvidas, resoluções de exercícios, pautados no cotidiano e até mesmo casos específicos com os quais o administrador se deparará. É muito importante que cada etapa seja feita no prazo certo. As participações no fórum são imprescindíveis para um curso bem feito, além de serem pontuadas. Sua pontuação está diretamente proporcional à qualidade da sua participação. A interatividade com o tutor e com seus colegas de curso também serão avaliadas. As atividades propostas o capacitará para a prova presencial e para o seminário integrador. Não deixe acumular conteúdos, pois toda semana você terá alguma atividade avaliativa que comporá a sua pontuação final nessa disciplina. Estude, dedique-se, capacite-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência desse esforço. O profissional que você será no futuro começa a ser formado a partir de agora. Não tenha preguiça. Se esforce, nós, eu e o tutor, estaremos sempre à disposição para lhe auxiliar nessa jornada. Aproveite para criar, fortalecer os laços de amizade com seus colegas. Eles farão parte da sua vida e de seu networking. Aproveite ao máximo o nosso curso e a qualquer dúvida entre em contato com o seu tutor. Ele é o contato direto com a disciplina, além dos conhecimentos abordados no livro-texto e na plataforma Moodle. Um forte abraço e tchau! Tchau! Tchau!